O Diolinux App Showcase de hoje vai te mostrar aplicativos bem diferentes e interessantes que vão te ajudar a organizar a sua semana de trabalho, ouvir as músicas que você mais gosta, controlar o seu hardware, trabalhar na linha de comando e servidores Linux, também faltou o dedo até aqui, além de alguns joguinhos, incluindo uma versão open source de Pokémon. Fica por aí que vai ser bacana. E nada disso seria possível sem a ajuda dos nossos parceiros da Hosting, e aliás, que ajuda, hein? Esse final de semana a gente implementou uma nova VPS para o Diolinux para rodar um Maltic, que é uma plataforma open source para marketing digital, que é simplesmente excelente e já pode até ser um dos apps da nossa lista de hoje. Em breve a gente vai utilizar ele para enviar a newsletter do Diolinux para você, então tenha certeza de estar inscrito em diolinux.com.br barra newsletter. Toda sexta-feira, ao meio-dia, vai chegar uma edição novinha para você ficar informado a respeito das notícias mais importantes e relevantes do mundo da tecnologia e do mundo open source. E olha, usar essa VPS com a Hostinger foi super fácil. Tem muitas coisas que você pode escolher, entre elas o Cyberpanel, que é uma interface gráfica, digamos assim, para você gerenciar o seu servidor, que te permite controlar um montão de coisas, até Docker. E que bom para a gente, até eu diria, tem um auto-instalador do Maltic, o que fez com que fosse tudo muito mais fácil de fazer com poucos cliques, já que o Maltic em si pode ser meio chatinho de implementar. Ah, mas bem que vocês poderiam fazer um vídeo sobre como instalar o Maltic em uma VPS, né? Já fizemos, jovens. Só conferir lá no outro canal do Diolinux no YouTube, o Diolinux Clips, o link está aqui na descrição. Se você quiser aproveitar a hospedagem da Hostinger para colocar o seu site ou projeto no ar também, acessa aí hostinger.com.br barra diolinux e na hora de fechar sua compra, seja ela qual for, adiciona o cupom diolinux que você vai economizar mais um pouquinho. Conta para mim aqui, você tem dificuldades para planejar sua semana? Saber o que você vai fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, no próximo mês? Ah, organização, né? Eu sei que nem sempre é fácil, mas um app como o Journalable pode te ajudar. Ele é uma aplicação, na realidade, muito simples de Bullet Journal, que permite que você organize a sua semana e até mesmo aí um pouco do seu mês. Você pode planejar as atividades chaves aí da sua semana, dia após dia do seu mês e do seu próximo mês, ou você pode colocar objetivos em cada um desses dias. Você pode utilizar como você quiser. O maior poder desse tipo de app de anotação está em você poder ver o todo de uma única vez. Você pode salvar suas notas em simples arquivos JSON, que você pode, sei lá, salvar no seu computador mesmo e abrir sempre que você quiser. Se você está meio perdido na sua organização, com certeza vale a pena fazer esse teste. E que tal preencher o seu Journalable ouvindo músicas com um app que foca em reproduzir músicas e nada mais? O Emberall. Olha, em tempos onde tudo é conectado e quase nenhum app mais faz apenas uma coisa, o Emberall vai na contramão disso tudo e o que ele faz é só reproduzir arquivos locais. Ele tem um visual muito agradável, para o meu gosto pelo menos, e quando você tem uma imagem de capa nos metadados, ele muda o visual da aplicação para se encaixar com as cores da capa, que eu achei muito legal, apesar de simples. Se você gosta de utilizar o Terminal para mexer aí com o seu Linux ou você simplesmente é um profissional, quem sabe o Terminal faz parte do seu dia a dia, amigo, você vai curtir o Black Box. Eu descobri esse app enquanto eu estava explorando aí alguns aplicativos feitos em GTK 4 e modestamente eu acredito que esse aplicativo de Terminal deveria ser o padrão do Gnome. Ele é visualmente muito consistente e se encaixa perfeitamente com o ambiente. Ele tem suporte a abas, tem várias opções de configuração, incluindo temas diversos, customização de fontes, do cursor, do espaçamento. Tem até uma função curiosa que habilita o Ctrl-C e Ctrl-V do Terminal. Assim você não precisa usar aquele clássico Shift-C, Ctrl-C, Shift-Ctrl-V para copiar e colar no Terminal, que geralmente é o padrão. É simplesmente uma aplicação agradável de se trabalhar quando se precisa usar o Terminal. E já que nós estamos falando aí de coisas de Linux, talvez um pouquinho mais avançadas, os FTP servers estão por aí há muitos anos e fazer um funcionário Linux sempre foi relativamente simples, mas talvez nunca tão simples quanto esse aplicativo User Mode FTP Server faz ser. FTP quer dizer File Transfer Protocol e ainda é utilizado para várias coisas, especialmente para trafegar arquivos entre duas máquinas via rede local ou via internet mesmo. Se usa muito para subir arquivos para servidores, mas também pode ser utilizado para simplesmente passar arquivos via rede de uma máquina para outra, se você quiser. Provavelmente o cliente de FTP mais famoso que existe ainda é o FileZilla, mas o User Mode FTP Server tem outra finalidade, não acessar servidores FTP, mas criá-los como o nome sugere, e como o nome também sugere sem a necessidade de root. Por ele você pode definir ali o usuário e senha do seu servidor FTP, definir um diretório que vai ser compartilhado via FTP, ativar e desativar opções Read Only, além de definir portas e métodos de conexão alternativos. Depois disso, simplesmente basta clicar ali em Start Server e pronto, você tem um servidor FTP rodando num estalar de dedos. E para parar esse servidor, como você faz? Tão simples quanto criar. Basta voltar para a tela anterior, simples e prático. E falando em praticidade, uma das coisas muito pouco práticas que eu vi nesses últimos anos, e muitos de vocês pediram ao longo do tempo também, finalmente tem uma solução no Linux, jogar Roblox. Eu sei que você aí que não é muito ligado em games, ou talvez nesse jogo em particular, pode até estar se perguntando, que raios vem a ser um Roblox? Bom, Roblox é um game febre entre os mais jovens, especialmente, no mesmo nível e da febre que Minecraft foi há alguns anos, onde as pessoas podem criar os seus próprios jogos e compartilhar com outros jogadores. Ele tem um visual bem simplista, meio até Lego se for ver, mas os estilos de jogos variam bastante. Apesar de ter o modo single play, ele geralmente é jogado online com várias pessoas em um mesmo servidor, com temáticas diversas, diferentes. Hoje o Roblox ainda tem mais de 40 milhões de usuários diários. E na época da pandemia, segundo as internets, pelo menos, esse número chegou a 300 milhões mundialmente. Ou seja, mais do que a população brasileira. ou seja, é um jogo importantíssimo para muita gente. Certamente era motivo de muitas pessoas não poderem utilizar Linux. Afinal, não existe Roblox para a plataforma. Pelo menos, não existia até agora. Apresentando para vocês o projeto Grape Juice, que junta as peças aí necessárias com o Wine e automatiza o Roblox no Linux, incluindo o Roblox Studio, para que você possa criar os seus próprios jogos também. Apesar de demorar um pouquinho para instalar e funcionar ali na primeira vez que você executa, depois, basicamente, ele é instantâneo e funciona exatamente como no Windows. Basta navegar pelos joguinhos, escolher um que você queira experimentar e clicar em Play. O conceito do Roblox é justamente ter esse visual mais simplista. Então, a maior parte dos games tem uma pegada semelhante. Roblox é um fenômeno e agora você pode jogar ele no Linux também. E olha, já que eu entrei no assunto de games, vamos falar de um outro bem legal aqui que pode despertar a sua nostalgia e o treinador Pokémon adormecido em você. Ou melhor, o treinador Tuxemun. Esse é um projeto open source feito com uma boa dose de Python e nostalgia disponível para Linux, Windows e MacOS, além de uma versão mobile para Android, que traz aquele feeling de Pokémon para Game Boy que a gente costumava jogar. Claro, sem usar nada relacionado a Nintendo, a não ser o conceito desse RPG de luta com monstros em um mundo aberto. Aliás, esse jogo tem uma lista enorme de Tuxemuns para você pegar, todos com um design bem criativo, então você talvez não consiga pegar um Charmander, mas dá para pegar um Agnite. Você talvez não consiga pegar um Victory Bell, mas dá para pegar um Cone Leaf, que talvez satisfaça as suas necessidades. E agora, avançando do mundo gamer, mas nem tanto assim, é bom ficar de olho nas estatísticas aí dos seus sistemas. E se você tiver algumas fãs para controlar, nada melhor do que o Culeiro. Culeiro poderia ser facilmente o nome de algum drink por aí, mas é o nome de um aplicativo que permite que você visualize aí as cargas de trabalho e temperatura do seu CPU e GPU, além de te mostrar em forma de gráfico a estatística relacionada aos seus fãs e ao consumo do sistema. Para ser honesto, eu não consigo te mostrar por essa tela aí tudo que o Culeiro pode fazer realmente, porque infelizmente eu não tenho fãs compatíveis nesse PC com o que o Culeiro suporta atualmente. Mas além de ter um monte de opções aqui para você configurar, ele é compatível atualmente com uma gama, não diria tão variada quanto poderia, mas ainda assim uma bela seleção, que tende a aumentar no futuro de coolers. E permite que você configure o modo de funcionamento deles e até mesmo o RGB desses componentes. Atualmente, o Culeiro tem suporte para vários modelos da NZXT, da Corsair e alguns outros, apesar de conseguir trabalhar de forma básica usando simplesmente o LM Sensors, que funciona em qualquer sistema Linux, que é o que mostra esses gráficos aqui, no caso do meu computador, inclusive. É um utilitário muito legal para você ter aí no seu arsenal de opções. E outro muito legal é o TLP-UI. O TLP é um software open source de linha de comando, originalmente pelo menos, que permite fazer ajustes em sistemas Linux com a intenção de estender a duração da bateria de laptops especialmente. Apesar de poderoso, ele não tem uma interface gráfica para configurar suas múltiplas opções. Ainda que, como os próprios desenvolvedores comentam, os padrões já são interessantes, você geralmente instala ele uma vez e esquece, não precisa alterar nada. Mas se você quiser fazer alguns ajustes você mesmo, o TLP-UI traz para você uma interface gráfica para customizar o TLP. E para descobrir mais aplicativos para tornar a sua vida ainda mais fácil, é só seguir explorando a playlist do Diolinux App Showcase aqui do lado. Ou talvez você queira conhecer um sistema Linux brasileiro. Essa aqui é uma ótima opção também. Qual foi o app que você mais curtiu no vídeo de hoje? Coloca aqui nos comentários e eu te vejo na próxima. Valeu e falou!